Atualizou a loja e só veio coisa ruim. Sério? Deixa eu ver. Eu não gosto muito dessas skins, não. Ah tá, eu vi o que que é, eu também não gosto não. Eu gosto de uma picarreta. Você gosta de uma picarreta? Como assim, Fute? Tá louco? É bicho. Ai, Fute, você tem que tomar cuidado, mano, com as palavras. Ó, o cara vai ficar aqui me prender, ó. Não passa. Eu sabia. O cara foi logo esse merda. Bora cair aqui, ó. Aqui, ó. Vamos, então. Bucinou, caiu. E o hardcore da ICS pra ele, ele nunca jogou comigo. É mesmo, né? Falso. Gente, eu tô fudido, eu tô cercado. Eu vou nessa casa aqui, mas eu acho que tem gente, tem. Segundo andar, tem gente. Socorro, socorro, socorro. Ai, ai, ai. Você tá sem arma? Tô, não tem nada. Tô sequíssimo, mano. Corre pra mim, corre pra mim, corre pra mim. Tem um cara aqui em cima dessa casa aqui, o Dudu, ó. Vou tacar granada nele também. Matei. Nossa, velho, ele me deu um hack. Ah não, ele vai me, vai finalizar. Matei, matei. Ia ser muito, ia ser muito bom eu matar ele na picarela. Vou pegar o shield daquele cara ali, por favor. Matei ele na humildade. Não, mas tinha ninguém pegado. Eu te dou, eu tô brincando. Mano, eu saí correndo, não peguei nada. Valeu, eu vou salvar meu bebê, velho. Ah não, a fute tá em perigo. Pode poder voar. Tô tomando aqui mesmo uma cervejinha. Não vai tomar não. Calmei, 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 calmei. Calmei, calmei, calmei. Calmei, não morre não. Ih, cê eu correndo. Eu acho que cê me fodeu. Cai, cai, cai. Cês tem mais um shield aqui, velho? De 50? De 25? Boa, boa. Nossa, ainda bem que eu não tava com a arma de longe. Ai! Ah não, mano. Errei o tiro que eu sou um merda. Cara aqui. Sai fora, fute. Filha da puta. Que baga. Vai tomar no seu cu. Deixa munição pra mim. Ai, 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 ai. Não, robô. Sai daqui, sai. É meu, é meu. Sai. Eu tirei cento de... Ah não. O que é isso? Não fui eu. Foi o guacho, esse porno. Filha da puta. Filha da puta. Matei por nada, velho. Quem pegar essas duas vai gay. Filha da puta. Ah, velho. Não, vexe... Ah, velho. Eu tô sem bala, velho. Vocês pegaram as balas em tudo, seus desgraçados. Meu Deus do céu. Matei mais golpe por nada, mano. O seu cu. Matei, velho. Mano, eu tô sem bala nenhuma. Até pra shot. Matei por nada mais golpe. Matei por nada mais golpe. Eu fui pra salvar vocês, velho. Eu não recebo nada em troca. O que você construiu pra salvar a gente? Olha aqui a rampa. Olha aí a rampa que eu... Ai, ó. Quem tá aqui perto de mim? Eu. Não é não. Ai. Fiz a mesma merda que eu gostei. Tem gente aqui em cima, velho. Onde que eu tô? Meu Deus, alguém me ajuda! Meu Deus, onde você tá? Eu tô preso. Eu tô preso. Eu tô mentira. Tem cara em cima da montanha. De onde eu cheguei? Matei. O Dudu tá lá. Ah, o Dudu pegou o carinha de costa. Ô, porra. Acabei de usar uma fogueira pra não... Alô, cacete. Tem mais, tem mais. Matei. Tem fogueira aí, pelo menos? Tem. Pistolinho. Mas vou roubar! No capi. Capi. Deixa eu pegar esse kit full aqui que eu tô precisando. Eu também tô. Matei o cara, eu mereço. Bota a fogueirinha aí, bebê. Não, não, não precisa não. Tem fogueira. Também vou usar então. A fogueira eu não tenho. Quem tem é o VX, eu acho. Ou o Fute. Eu não tenho não, não tenho não. Ué? Você não tinha? Ué? Ele tinha. É o Eduardo. Não, mano. Eu queria gastar a minha agora. Quem tem essa voz rouca, porém linda, sou eu. Ah, é o Eduardo que tem a voz rouca. Parece de tiozão de 80 anos. Tadinho, minha voz. Minha voz é feia pra caramba, vai tomar nada. Não, não. Não, é bonita, é isso que a menina tá falando. É não, mano. A menina falou, quem tem essa voz rouca, porém linda. Eu não acho minha voz bonita. Eu acho ela uma merda. A minha também eu acho um lixo, mas eu tenho ela, né? Eu vou fazer o quê? Não tem jeito de fazer transporio de nós? É. A minha voz é muito merda. Ai, eu sou meu哪屈zぁ. É. Ai meu Ai meu deus do céu. Deu nada, mano mano. Ai mano luca é de... Nossa f Bem, eu não falo assim. Essa não é? Essa não é a就可以. Minha voz é a drugstore da parrot. Meu deus é minha voz mais fofa. Nunca mais eu falo isso. Meu deus da menina vos jagu Perspock, não sinto nada. Ai, ai Carai, véi Eu tô chorando Foi muito bom isso Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Não tem, não tem, não pode deixar Ô mano Meu Deus Caralho, véi Mano, não tô acreditando que ele falou isso Nossa, mano Caralho Tadinho, tô lembrando Nossa, ele ficou rindo, que bosta Mano, parece que é estulcaninho chamando os filhotes Tá ligado Olha lá, olha lá, aqui na frente Aqui Onde vocês estão, queridos? É mesmo, vamos pra safe Caralho, vamos sair daqui O futebolista é muito god, mano O velho é a moral, mano Ele tá escondido atrás da pedrinha Porque eu falei Deixa essa bala pra mim Deixa essa bala pra mim É difícil, mano Mercal, pô Ai, caralho Você tomou tira? Lá no morro, no morro Qual morro? Tem seis mil morros Ele desistiu de dar cal Ah, sei lá Ele desistiu de dar cal Ah, sei lá Ah não, tinha um cara camperando com o trap aqui, velho Tem dois caras camperando com uma trap Dentro de um quadradinho Cuidado, fute não morre Nossa, mano Os caras botaram trap em tudo, velho Meu Deus Você viu isso? Ele botou trap em tudo É ridículo Ridículo isso, velho Ai, caralho, eu tô tomando um cookie Cadê os caras? Os caras estavam agachadinhos, velho Igual uns... Os caras colocaram trap em tudo Matei, matei Colocou trap aqui embaixo Cuidado Já era, já era Morreu, cuidado da trap Eu tô fudido, deixa eu tomar um shield aqui Mano, que... Velho, eles botaram trap em tudo ali Tentei salvar Eles ficaram no quadradinho agachado de doze Esperando alguém entrar com a porra de uma trap Eu fui mó ingênuo falando pro futebolista entrar ali, tá ligado? Porque tinha cara atrás Meu Deus Meu Deus Eu vou chorar, caralho Ai, tu me fuziu Ai, tu me fuziu Ai, tu me fuziu Ai, cara Meu Deus Meu Deus, velho Eu tô ficando louco Eu não consigo Vem comigo, vem comigo Vem aqui, vem aqui Ó Vamo pegar esses caras ali ó Bora, bora Ó, vem comigo Não, mas você tá indo por cima? É aqui dentro Me... Ai Isso passa Ele não te viu Morreu? Boa, boa, boa Nossa senhora, que estranho usar isso Será que são quatro contra a gente? Será? Tem tiro Tem dois, só tem dois Perfeito Caralho, é só isso que a gente precisa Ó, Dudu, agora a gente vai mostrar pra eles quem que é a melhor dupla do mundo Ah, tá Você tem um Olha lá, ó Acertei Eu não tô vendo os tiros Acertei o outro Atrás da construção É Mas cuidado que tem outro time então Não Não, não Eles tão tudo lá Quatro caras ali só? Sim, eu acho que é Não, acho que não Meu Deus Atira lá, atira lá pra matar o carinho que eu nem gostei Atira lá Eu nem gostei Eu... Eu rebaixei Eles são tudo noob eu acho Você tem o pé de um? Caraca Ele errou a Rocket Na esquerda Um Ui 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 Boa, boa Nossa Ele vai ressusc... Ele vai rezar, vai rezar Ai, que isso, velho Tem alguma coisa aí pra curar, o Shin? Tem Amor E beijinho Ah, eu quero Eles tão se curando lá, mano Eu derrubei um Uhum Não cai, Dudu Beleza Boa Boa O cara deu mole também Caramba Esses caras são ruins, velho Dá pra vocês matar Que som, velho Que som, velho Que som, velho O melhorzinho Eu acho que já deitou Ele deu mole ali Ah, ele deitou o outro Agora faltam mais dois Calma aí Derrubou Último 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 Boa Nossa, velho Nem me esperam Nossa, good demais Esse time, porra Joga muito, dois Tini carregou Caralho Nem precisou Minha play Eduardo matou 9 É, 9 ou 8 Somando 35, Eduardo Quase metade do server Guaxini Se gostou, deixa um like Que me ajuda demais Se puder, compartilhe Nas redes sociais Se inscreva se quiser Ver mais vídeos assim Tamo junto Seu louco Beijo do Guaxini